Olá meus amigos do canal, tudo bom? Felipe Gabriel Aventura mais uma vez Gente, hoje a gente vai fazer mais uma gravação Hoje eu estou sozinho, eu e Deus A gente vai tentar fazer mais uma pescaria Para estar mostrando para vocês Eu vou descer para um corguinho ali embaixo Para ver se eu consigo estar pegando alguma piaba Algum peixinho aí Para estar mostrando para vocês Desde já eu queria convidar vocês Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo Deixando o like para a gente E compartilhando aí Para que outras pessoas possam estar vendo O conteúdo da gente Agora a gente vai A gente vai descer para ali Tem uns corgos lá, para baixo Aí eu vou Vou ver se eu posso estar jogando a tarrafa lá Para ver se eu consigo estar pegando alguma coisa Eu estou indo de a pé Um pouco longe daqui até lá Bom, eu estou vindo dali Vou descer lá para baixo Para ver se eu consigo estar pegando alguma coisa Para estar mostrando para vocês Que no vídeo anterior Eu já estava descendo O meu amigo Bob O cachorrinho que eu tenho Para ver se eu conseguia Estar pescando alguma coisa Para estar mostrando para vocês Mas aí Começou a chover Aí eu tive que voltar Do meio do caminho Mas hoje eu vou descer para lá Ver se a gente Se a gente consegue estar pegando alguma coisa Para estar mostrando para vocês Eu estou com a mochila aqui Com a tarrafa aqui dentro Aí vamos descer para lá Para ver se a gente consegue estar pegando alguma coisa Eu queria estar agradecendo o carinho De cada um de vocês aí pessoal E vocês que estão se inscrevendo no canal Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês Que dê muita saúde e muita paz Para cada um de vocês aí Viu pessoal Aí você que não é inscrito também Eu convido aí a estar se inscrevendo no canal da gente Felipe Gabriel Aventura Aí esteja vendo aí o conteúdo da gente pessoal Aí se puder estar deixando o like aí para a gente também Para estar ajudando o canal E é isso aí pessoal Vamos descer aí para ver se a gente consegue fazer alguma pescaria hoje O tempo está meio formando também Mas com fé em Deus vai dar para a gente Chegar até no corguinho lá E jogar uma Na tarrafa lá Ver se a gente consegue estar pegando alguma coisa Para estar mostrando para vocês Viu gente Aí pessoal Estamos Descendo mais aí Então a serra lá Do outro lado Lá Bem longe lá pessoal A gente vai Eu vou Tentar chegar até lá perto Lá Porque Para lá tem uns corguinho bacana Que dá para estar pescando lá Aí eu vou Para lá agora Para ver se eu consigo estar pegando alguma coisa Para estar mostrando para vocês Viu gente Fui em Deus vai dar certo Olha que paisagem bonita aí Olha pessoal Para vocês verem aí Coisa linda que Deus faz Para a gente aí Aí vamos lá pessoal Vamos ver se a gente consegue chegar até lá Para estar pegando alguma coisa Para mostrar para vocês Viu Fui em Deus vai dar certo hoje Aí pessoal Vocês Deixem o comentário aí Para a gente aí De onde é que vocês estão Vendo o vídeo da gente aí Pessoal E Compartilhe aí Compartilhe aí Para que outras pessoas Possa estar vendo também O conteúdo da gente E aí Vamos lá pessoal Estamos indo Fui em Deus Fui em Deus vai dar certo Essa pescareia de hoje Aqui já é É setor de fazenda Já tem umas fazendas aí Aqui do outro lado Tem outra aqui também Tem uma barragem Bem aqui embaixo Só que é Não deixa a gente pescar não Tem que descer lá Para o corguinho Está um pouco longe ainda Mas Fui em Deus vai dar certo Viu gente Aí Eu Queria pedir mais uma vez aí Pessoal Para cada um de vocês aí Que estão vendo o vídeo da gente Vocês que não Não são inscritos no canal da gente Eu queria pedir para vocês Estarem se inscrevendo aí No canal da gente E dando a força para a gente E com fé em Deus Daqui para frente Vai ter muitos conteúdos Bons aí Para Estar mostrando para vocês Viu pessoal Então eu queria Pedir para vocês Estarem se inscrevendo aí Você que não é inscrito Se puder estar se inscrevendo No canal da gente E deixando um joinha Para a gente Viu pessoal E Está compartilhando aí Para que outras pessoas Possam estar vendo também O conteúdo da gente Fez um barulho Para dentro do mato Ali Agora Mas acho que deve ser Cavalo É que Esse lugar aqui Pessoal Tem Tem muita onça É que é Tem um matagal Aí tem muita onça Também Por isso que a gente A gente se assusta Às vezes Mas é isso aí pessoal Mas Vamos continuar descendo aí Para que Deus Vai dar certo Não garanto Que a gente vai conseguir Pegar peixe grande Não Mas se a gente conseguir Não Conseguir pegar Ao menos alguma piabinha Já Já ajuda Já é de bom tamanho Né pessoal Tem uma sariema Correndo bem do outro lado Ali gente Não sei se dá para ver Está lá do outro lado Lá Está paradinha Lá agora Vamos lá gente Quem Deus vai dar certo Aí viu Eu quero mandar Um grande abraço Também A cada um de vocês Que já são inscritos No canal Né pessoal E Desde já Eu quero pedir Que Deus abençoe A cada um de vocês Aí Que Está dando a oportunidade Da gente estar mostrando Mostrando um pouco Aqui do Nosso Goiás Mostrando um pouco Do conteúdo da gente Aí para vocês Eu quero agradecer A cada um de vocês Aí E Pedir que Deus abençoe A cada um de vocês Viu pessoal E é isso aí Com fé em Deus Vai dar tudo certo Aí tá bom Vamos lá pessoal Aí pessoal Vamos descer aqui Tem uns Os corguinhos Lá para baixo Lá pessoal Lá já é É o lugar que passa Os corguinhos Aí eu vou Vou tentar chegar até lá Porque tem uma fazenda Bem na frente ali Né Vamos ver se ele Deixa eu passar pelo Por lá Para não poder ter acesso Até o corguinho Para não estar pegando Alguma coisa Para mostrar para vocês Viu gente Fé em Deus Vai dar certo Viu pessoal Tem a fazenda Ali no meio Ali né gente Aí eu vou tentar Atravessar por ela Ali Fica lá No começo daquela serra Lá pessoal Onde eu vou tentar Pegar alguma coisa Para estar mostrando Para vocês Viu gente Fé em Deus Vai dar certo Vai ter uma casa Ali embaixo Ali né Que já faz parte Da fazenda Já Eu vou Vou ver se Se já autoriza Passar por lá Né Só para me atravessar Né gente Para não ter acesso Até o rio Porque se eu for Dar a volta Para não chegar Até o rio Vai ser muito longe Né E como eu estou De a pé Né gente Não tenho transporte Para estar Indo tão longe Assim Aí eu estou tentando Cortar caminho Para ver se Se eu consigo Chegar até lá Mas vai dar certo Porque vem Deus Viu gente Aí gente A fazenda aqui Né Que eu tinha Que estar passando Por ali Né Mas eu pedi Autorização Eles não deixaram Eu passar Era só atravessar Por essa estrada Mesmo Ela dava acesso Ao outro lado Mas eles não Deixaram eu passar Mas é Não tenho o que Reclamar não Né gente Tem um caminhinho Aqui Um treirinho Aqui Eu vou Cortar Para o meio Desse mato Aqui Aí dá para me chegar Lá naquele matagal Lá Embaixo Lá Aí Deus Vai dar certo A gente não pode Desanimar não Né Aí eu vou Eu vou descer Aqui Para ver se a gente consegue Chegar até no corguinho Lá para a gente Estar jogando A tarrafa Lá para Estar pegando Alguns peixinhos Tá gente Para Deus Vai dar certo Vamos descer aqui Para ver se A gente consegue Chegar até lá Aí gente Tem a floresta Ali ó No meio Daquela florestinha Ali tem um Tem um corguinho Que passa lá Né Eu vou Passar aqui Para ver se eu Se eu consigo Chegar até lá É isso aí Pessoal Eu queria pedir Mais uma vez E você que não é inscrito No canal Né Vocês Posso estar se inscrevendo Aí Tá dando uma força Aí para a gente Né pessoal Para A gente estar mostrando Bom conteúdo Para vocês Aí Deixa o like Para a gente Aí pessoal Aqui gente Eu vou descer Aqui ó Deixa eu tentar Passar por aqui Já fazendo O lugar é ali Que não deixaram A gente Passar Tudo assim Cortando pelo mato Aqui Deixa eu ver Se aqui Dá para Chegar até Não vir Né gente Que é o corguinho Que passa no meio Daquela mato Daqui Já dá para ver Lá Ele está lá Embaixo Lá pessoal Vou cortar Vou cortar por aqui Vou passar Rudeando aqui Para ver se Eu consigo chegar Até lá Chegando lá Eu mostro para vocês Tá gente Aí gente Chegar até lá Tem uns buracos Aqui no meio Aqui ó Eu vou atravessar Por aqui Essa mata aí Pessoal Ela tem um corguinho Corguinho bom Aí dentro Só que o perigo Mesmo Aí dentro Dessa mata É a onça Tem rastro de onça Para tudo quanto é canto Por isso que no vídeo Anterior Eu trouxe Meu cachorro Bob Para ver se o Bob Dar uma taca nela Para ela caçar Outro lugar Para ela Estou brincando Coitado do meu cachorro Meu cachorro é tão pequenininho Acho que dá para Acho que servia de palito Para a onça limpar o dente Eu trouxe meu bichinho Eu estava trazendo ele Ele gosta de estar passeando Mas eu né O Bob É meu cachorrinho A gente está chegando aqui Aí no fundo da fazenda Ele não deixa a gente passar Aí então Começa bem ali Eu vou tentar atravessar Aqui para não poder ir lá Viu Olha gente O corguinho aí Consegui chegar nele Atravessei um matagal Aqui que me cobriu inteiro Mas Vale a pena Correr atrás de um conteúdo Bom para estar mostrando Para vocês Viu gente Aí vou Atravessar aqui Vou cortar um jeito aqui Deixa eu dar uma olhadinha Para cima Aqui né gente Aí gente O corguinho que passa Aqui no meio da mata Aqui Aqui ó Aí vou estar Vou estar jogando Atarrafa E ver se eu consigo Estar pegando alguma coisa Para estar mostrando Para vocês Viu gente Olha aí pessoal Olha para vocês verem aí Gente O corguinho bom Que passa aqui No meio da mata Subir mais um pouquinho Para cima Olha aí pessoal Que lugar Assim bonito Gente A natureza A natureza Tem tanta coisa Bonita A oferecer Para a gente Né pessoal Olha só para vocês Verem Que é bonito Esse lugar Ó gente Aí pessoal Olha lá Para cima Lá Aí eu vou Vou descer aqui Pessoal Para Para ver Se Eu consigo Pegar alguma coisa Lá Para mostrar Para vocês Aí com fé em Deus Vai dar certo Viu gente Vocês veem aí O tanto que é difícil Para a gente poder Conseguir chegar Até esse lugar Né Para estar conseguindo Pegar alguma coisa E para mostrar Para vocês Né Porque É como eu falei Né Isso aqui é público Né pessoal É um rio público Né Mas é As pessoas Que tem chacra Que tem Que compra Fazenda ao redor Aqui Aí Acaba que É invadindo Né Também o rio E não permite Que as pessoas Possam estar vindo Tomar um ban E trazer as crianças Para banhar Ou pescar Né Fazer alguma coisa Mas é Aí como vocês viram Eu passei por um lugar Que não foi por dentro Da fazenda Né Passei por um triheiro Que Já tinha Né Aí eu consegui Chegar até aqui Aí eu vou tentar Pegar alguma coisa Para estar mostrando Para vocês Viu gente Aí tem uns pocinhos Bom ali na frente Ali pessoal Vou estar jogando Lá Para ver se eu consigo Estar pegando Algumas Algumas piadinhas Tá Estar mostrando Para vocês Gente Aí pessoal Tem uns pocinhos Bonitos Aí ó Aí eu vou ver Se eu consigo Pegar alguma coisinha Para mostrar Para vocês Gente Aí pessoal Pegue a tarrafa Aqui agora Aí eu vou Arrumar o celular Aqui pessoal Eu estou sozinho Né Aí eu vou jogar ali Ó Eu vou jogar ali Pessoal Para Para ver se lá Eu consigo pegar Alguma coisa Para Mostrar para vocês Viu pessoal Deixa eu Deixa eu ver Se está pegando Lá o rio Aí gente Para em Deus Vai dar tudo certo Viu Vou colocar o celular Aqui direitinho Aí gente Opa Aí pessoal Deixa eu arrumando Direitinho Aqui Vocês vão desculpando Aí viu pessoal Qualquer coisa Porque é assim mesmo Depois as coisas Começam a melhorar Eu vou jogar aqui Pessoal Para ver se Eu consigo Estar pegando Alguma coisa Tá Não tem nada Não Eu vou jogar mais Dar um pouquinho Para mim Olha pessoal Pessoal Meus queridos amigos Olha para vocês Verem aqui Meus queridos amigos Olha o tamanho Dessa piaba Aqui Olha meus amigos Olha Para vocês verem O tamanho Dessa piaba Aqui pessoal Tá vendo gente Que maravilha Eu vou tirar ela Aqui pessoal Olha Eu vou tirar ela Aqui pessoal Para mostrar melhor Para vocês Olha o tamanho Dessa piaba Aqui gente Olha meus amigos Olha o tamanho Dessa piaba Eu vou colocar Ela na sacola Aqui pessoal Essa aqui Ela já dá Uma Para vocês verem Colocar aqui em cima Para vocês verem Olha gente Essa aqui Ela já dá um frito Aí eu vou deixar Ela aqui na sacola Aqui Aí eu vou mostrar Para ali Para ali Para ver se Eu consigo pegar Alguma coisa Ali também Vou mostrar Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Pessoal Vou jogar bem aqui Pessoal Aqui pessoal Olha gente Dessa vez Não tem nada não Vou jogar mais para frente Eu vou jogar bem aqui Mais para frente Aqui pessoal Tchau Tchau Não usei nada agora não, pessoal. Joguei a tarrafa ali mais uma vez. Não veio nada agora não, né? Veio só aquela piabona ali. Mas eu vou mais pra frente, né? Tô com a tarrafa aqui. Eu peguei aquela piabona ali, gente, ó. Nesse pocinho ali, ó. Aí agora eu vou mais lá pra frente lá. Pra ver se lá na frente eu pego alguma coisa, tá, gente? Aí, meus amigos. Tem um pocinho aqui na frente aqui, né? Eu vou dar uma jogada aqui também. Pra ver se eu consigo pegar mais alguma coisa aqui, tá, gente? Pra tá mostrando pra vocês. Deixa eu arrumar o celular de novo aqui. Aí, pessoal. Deixar o celular assim, tá? Pra ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês, tá, gente? Tá, gente? Eu vou lá agora. Jogar ali pra ver se eu pego alguma coisa pra mostrar pra vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Vou jogar aqui, pessoal. Vou ver se eu pego alguma coisa aqui, pá. Ó, gente, agora eu não sei nada, não. Vou jogar ali uma pastrinha ali. Obrigado.